Eu falei pra o tá na base, ela falou qual que é o plano Lá meu endereço, que meu pau tá te esperando Eu falei pra o tá na base, ela falou qual que é o plano É, tem como você me passar o endereço pra eu ir de Uber Que aí eu não atraso ninguém, encontro todo mundo lá Só meu endereço, que meu pau tá te esperando Só meu endereço, que meu pau tá te esperando Só meu endereço, que meu pau tá te esperando Aí meu barraco é humilde, mesmo assim convidei ela É pão com mortadela, suco, tango e pau na Tchaca É pão com mortadela, suco, tango e pau na Tchaca É pão com mortadela, suco, tango e pau na Tchaca É pão com mortadela, bagulho é louco e alemada Só meu, só meu endereço, que meu pau tá te esperando Só meu endereço, que meu pau tá te esperando Só meu endereço, que meu pau tá te esperando DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Eu falei, brota na paz, ela falou qual que é o plano Só meu endereço, que meu pau tá te esperando Só meu endereço, que meu pau tá te esperando Eu falei pra ela tá na base, ela falou qual que é o plano Eu falei pra ela tá na base, ela falou qual que é o plano É, tem como você me passar o endereço pra eu ir de Uber Que aí eu não atraso ninguém, encontro todo mundo lá Só meu endereço, que meu falta te esperar Só meu endereço, que meu falta te esperar Só meu endereço, que meu falta te esperar Aí meu barraco é humilde, mesmo assim convidei ela É pão com mortadela, suco, tango e pau na tcheca Vai de pão com mortadela, suco, tango e pau na tcheca É pão com mortadela, suco, tango e pau na tcheca É pão com mortadela, bagulho é louco, é madame Só meu endereço, que meu falta te esperar Só meu endereço, que meu falta te esperar DJ falou de novo, DJ falou de novo Aí cê gosta né, aí cê gosta né Aí madame, traz uns pãozinhos aí caralho 100 gramas de mussarela